Seve galera, pra quem não me conhece, eu sou o Zeke. Nova atualização pra você que baixa o Minecraft ou já baixou na sua vida, vai ser totalmente diferente. E principalmente pra você que ainda não tem Minecraft original, você vai conseguir baixar o Launcher de uma forma totalmente gratuita e conseguir utilizar ele. Só não vai conseguir entrar em servidores originais, mas de resto, você vai ter total acesso como qualquer outro player original de Minecraft. Então vem comigo que eu vou ensinar vocês a como baixar a versão atualizada do novo Launcher do Minecraft, tá? Então se você é novo aqui, já se inscreva no canal, já dá aquela moral pra gente. Lembrando que é vídeo todos os dias aqui pra vocês. E principalmente, comenta aqui embaixo, eu quero, se você quiser a versão completa do Minecraft. A atualização foi feita, obviamente, pra trazer novos jogadores pra Minecraft que não tem condições de adquirir o jogo. Então você vai conseguir jogar Minecraft gratuitamente. E principalmente, agora pra você baixar o Launcher tá um pouco diferente. Então vem comigo que eu vou mostrar pra vocês como faz o download. Pra quem ainda não sabe baixar o novo Launcher do Minecraft ou ainda, rapaziada, não sabe como funciona, né rapaziada? Então já dá aquela moral deixando seu like, fortalecendo nós aí. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve e vamos que vamos. Meta desse vídeo aqui, 200 likes, tá bom? Então já se inscreve aí no canal pra fortalecer nós daquele modelo, tá mano? Vamos ver se a gente consegue bater essa meta. Ficaria eternamente grato se a gente conseguir, beleza? Então vamos lá. Vamos tentar ruxar aqui, rapaziada, pra ira do lado. E logo que a gente morrer, já vamos fazer a boa pra vocês aí, explicando passo a passo como funciona, beleza? Outra coisa também que é muito importante falar pra vocês, rapaziada, que o Minecraft foi sua parceria com o site. E pra você que quiser comprar a sua versão completa do jogo, eu vou tá deixando o link na descrição pra vocês, tá? É comprarminecraft.com.br. Comprar, tá? Não é comprar. Comprar.minecraft.com.br, beleza? Você pode tá acessando lá, adquirindo. A entrega é automática, tá? E ele tá com uma promoção imperdível, tá rapaziada? A partir de R$19,90 não vai durar muito tempo, afinal, é só pra engajar o site. Depois que tiver engajado, o valor vai se tornar praticamente a mesma coisa do site oficial. Mas por enquanto tá, sei lá, 10, 15 vezes menos que um site oficial. Então tem que aproveitar pra você tá adquirindo. Então quem tiver condições, eu vou mostrar agora pra vocês. E o site que eu queria apresentar a vocês é esse aqui, tá? Tem uma parceria diretamente com ele, comprarminecraft.com.br. Pra quem quiser adquirir, já sabe, né? O site vai tá aí na descrição pra vocês. Então quem quiser adquirir, já vai lá, adquira o máximo de Minecraft que vocês conseguirem dentro do site aqui, tá ligado? Um pouco pro irmão, um pouco do tio, pra todo mundo. Porque a promoção vai ser temporária. Agora, sem demais delongas, eu vou mostrar pra você como baixar o novo launch do Minecraft. Como você pode ver, veio uma atualização aqui no site, tá? Então eu trouxe coisas novas aqui pra vocês, aqui dentro do site do Minecraft. Então a gente vai tá mostrando pra vocês com detalhes como que tá aqui agora pra você fazer o download, velho. O site veio com algumas novidades, veio com algumas diferenças. Veio com novas parcerias, né? Que inclusive eu já falei um site pra vocês. Então, mano, realmente trouxe muita coisa inovadora aqui pro site do Minecraft. E bom, aqui dentro do site vocês podem ver que tem agora esses íconezinhos aqui pra download. Mas se você clicar aqui, por exemplo, ó, o que vai acontecer? É, legal, não tá acontecendo nada, né? Não sei por que agora não tá acontecendo nada. Acho que deu algum bug aqui no site do Minecraft por enquanto. Mas, o que você vai fazer, rapaziada, a partir de agora pra baixar o Minecraft, tá? Eu acho que é porque eu tava em F11, tá? Por isso que não tava aparecendo aqui o download, ó. Mas tá vendo que ele tá baixando aqui os allpapers do Minecraft. Então, isso é uma novidade que tem aqui dentro do site, tá ligado? Não tinha isso antes e agora você consegue baixar com a máxima qualidade em diversos tamanhos. Então, isso é muita loucura, né, velho? Agora tem até como você baixar os allpapers do Minecraft. É muito louco isso. Não tinha antes, tá? Então, é... Cara, realmente é surreal. Mas vamos lá, rapaziada. Vamos pro que interessa, né? Senão esse vídeo vai ficar muito longo, fechou? Aqui dentro do site do Minecraft, a primeira coisa que você tem que fazer é você vir aqui em conta, clicar em entrar. E aqui você vai tá entrando uma conta Microsoft, caso você já tenha. Se você não tiver, você vai clicar em inscreva-se. Aqui você vai tá criando uma conta dentro do site do Minecraft, beleza? Que agora é vinculado diretamente com o Microsoft pra você ter mais segurança. Então, você vai criar aqui, vai colocar seu e-mail, colocar suas informações, tudo corretamente. E após isso, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, rapaziada. Vai fazer o login dentro do site do Minecraft. Quando você fizer o login, ele vai aparecer, né? As informações, né? No caso, eu vou tá fazendo o login da minha conta rapidinho. Fazendo o login aqui pra mostrar pra vocês. Ele vai aparecer aqui, ó. Independente se você tem Minecraft original ou não, ele vai aparecer aqui em cima. Aqui, é... Já quer jogar? Baixa o software, sei lá o quê. E aqui, ó. Baixar inicializador de software, beleza? Aqui em cima. Vai ter, mesmo se você não tiver o Minecraft, tá ligado? Você vai ter essa opção ali. E o legal, rapaziada, é que agora o Minecraft tem diversas capinhas aqui. A gente conseguiu já algumas também. Tá bem, ficando bem legal aí o Minecraft com várias capas. Bom, depois você vai vir aqui pra essa tela. Você vai ver que agora não tem mais disponibilidade para o Windows 7. E sim, somente para o Windows 10 e 11. Então, você vai clicar aqui em baixar, né? Ele vai iniciar o download aqui. E ele já vai tá baixando o executável, né? O EXE do Minecraft, né? Vamos esperar terminar de baixar aqui pra gente conseguir mostrar pra vocês, tá ligado? Enquanto isso, vamos apagar esses allpapers que a gente fez o download aqui. Depois que baixar, você vai executar ele, obviamente. Vai fazer ali a parte de instalação, tá ligado? Olha só como ficou bem diferente, né? Agora, o launch do Minecraft. E ele, como o meu launch eu já tenho instalado, né? Ele apareceu aquela... Enfim, aquele negócio ali. Mas vai aparecer pra vocês instalarem. E aí você vai saber instalar. É bem simples. Eu já tenho o launch instalado. Por isso que ele já abriu aqui diretamente, como vocês podem ver. A tela de carregamento aqui tá diferente, né? E agora, rapaziada, você logando uma conta de Minecraft que você não tem, né? Minecraft, tá ligado? Você vai logar uma conta Microsoft que não tem Minecraft. Ele vai ter aqui a opção pra você jogar demo. Você vai conseguir utilizar versões. Eu recomendo você procurar pelo ZachClient aí, baixar o ZachClient. E você, baixando o ZachClient, você consegue jogar aí também, né, rapaziada? É, o Minecraft com o seu nickname de sua escolha, enfim. Eu até iniciei aqui pra mostrar pra vocês. Vou iniciar com ele. Você vai fazer o mesmo login da mesma conta que você criou lá no site. Aqui dentro do launch, vai clicar em jogar. Se você comprou lá naquele site, vai mandar as informações pra você ativar certinho. Vai ter um tutorial, tudo mais. E daí você só inicializa aqui. Ele já vai tá aqui com o Minecraft funcionando perfeitamente. Vamos esperar carregar aqui pra mostrar pra vocês. Bom, já carregou aqui. Esse aqui é o ZachClient, né? Você pode colocar qualquer versão lá, com modificações ou não, né? O ZachClient que você aqui, ó, mesmo não tendo a conta original, você pode vir aqui e escolher o nick que você quiser dentro do client, tá ligado? E você já vai ver, ó. Você já tá com o nick ali. Ah, ele minimizou aqui. Deixa eu dar a mãozinha de volta. Aí, já apareceu o nick ali no canto. Aqui a gente consegue colocar skin. Pra quem não tiver Minecraft original, você consegue escolher a skin aqui e tudo mais. Vindo em multiplayer, né? Você consegue acessar servidores Minecraft não original, tá ligado? Perfeitamente. Então, vamos que vamos aqui tentar entrar. Precisamos validar a sua conexão, você tem que entrar aqui no site do Munch, não vou estar entrando em outro servidor aqui, só pra mostrar pra vocês que realmente funciona perfeitamente, né? Insira o código. Vai aparecer aqui, ó. 41418. Beleza? E como você pode ver, já tá funcionando perfeitamente já, rapaziada. Você já consegue jogar Minecraft diretamente do launcher oficial, tá ligado? Sem nenhuma dor de cabeça, né? Então, você vai clicar aqui que esse não é original. Registro. ZachGay123. ZachGay123. Eu já consigo, ó, o máximo de contas registrado pro IP, eu já não consigo registrar mais porque eu já tenho algumas contas registradas aqui nesse servidor. Mas enfim, você consegue jogar aí tranquilamente, sem nenhum estresse, sem nenhuma dor de cabeça. Servidor, o client em si aqui, o ZachClient é muito bom também. Se você tiver a oportunidade de utilizar ele, utiliza. Vale bastante a pena. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Espero de coração que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui, né? Dá aquela moralzona pra gente. Só tenho a agradecer a vocês. Que é isso, minha rapaziada. Tamo junto. Valeu. E até a próxima. Bom, galera, tô aqui nesse vídeo só pra falar pra vocês que eu tô fazendo lives lá na Twitch. E literalmente teve o mega restock da lojinha, onde você pode estar resgatando Minecraft, Cato Optifine, VIP no seu servidor favorito, ou até mesmo o Mouse Gamer Model O. Como que funciona? Literalmente, você assiste as lives que são 24 horas e você vai ganhando pontos. E você pode trocar em diversas premiações, utilizando a exclamação Ponto, exclamação Loja lá no chat. E ainda por cima, se alguém da sua família tiver Amazon Prime, você pode dar a exclamação Prime, é onde vai ter o tutorial, de vincular o Prime na Twitch e escorregar uma inscrição totalmente de graça lá na Twitch. E você vai estar ganhando várias vantagens, como os cosméticos no Lunar, regedit.bate.dns e outras milhares de vantagens. Três vezes mais os zackpoints assistindo as lives. Enfim, se você puder escorregar um sub, tamo ali juntão. Fique aí com o vídeo.